Olá, boa noite, boa noite para você que acompanha Lagoa TV, noite de segunda-feira, 19 de dezembro e agora é hora da gente atualizar você com as notícias relacionadas à área da segurança pública resumidas porque foram várias notícias, ocorrências atendidas durante o final de semana e a gente já começa aqui com Lagoa Vermelha, a Brigada Militar realizando ações de patrulhamentos e fiscalização de rotina mas o principal destaque da cidade vem do município aqui de Lagoa Vermelha, mas do interior, da localidade do Boqueirão aonde a Patran atendeu denúncia de maus-trato a cães e acabou localizando dois animais sem raça definida em extrema desnutrição, sem água, sem alimentos, sem amparo e amarrados em uma corda eles estavam bastante debilitados, foram salvos, encaminhados por um médico veterinário que acabou medicando, fazendo uma avaliação e posteriormente esses animais foram encaminhados para a ONG Ápia aonde agora foram acolhidos o que chama atenção é que o proprietário desses animais, o responsável por esses animais, não foi encontrado segundo informações de vizinhos, o morador dessa propriedade acabou se mudando, indo embora e deixando os animais a morrer e diante dessa situação, então foi aplicado, foi registrado o boletim de ocorrência foi identificado esse morador que foi embora e deixou os animais e o mesmo foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais pela nossa região a gente vem para a região de Sananduva a polícia civil acabou realizando o cumprimento de um mandado de prisão no sábado de manhã prendendo um homem e um adolescente de 16 anos pelo crime de tráfico de drogas você está vendo a imagem aí do material preendido em Maximiliano de Almeida, essa imagem mostra, o condutor de um veículo Gol acabou morrendo na noite de sexta madrugada de sábado foi na RS 343 em Maximiliano de Almeida um agricultor passava de manhã pela RS, acabou vendo pedaços de vidro, pedaços do carro e galhos e acabou entrando na mata, quando acabou encontrando esse homem já sem vidro foi identificado um homem de 32 anos, metalúrgico, morador da cidade de Maximiliano de Almeida os bombeiros voluntários de Machadinha estiveram no local para desencarceramento e retirado das vítimas das ferragens, posteriormente encaminhando para exames de necropsia de Maximiliano de Almeida a gente vai para a região de Passo Fundo um acidente da BR-285, no sábado à tarde, acabou movimentando as equipes de socorro de toda a região inclusive os bombeiros aqui de Lagoa Vermelha conforme informações, houve uma colisão frontal entre um veículo Santana e uma carreta no trevo de acesso amuliterno conforme informações da polícia rodoviária federal que atendeu a ocorrência as duas pessoas, um casal que estava no Santana, acabaram morrendo na hora o trânsito ficou lento, no sábado, para a retirada das vítimas efetuada após trabalho de perícia pelos bombeiros de Lagoa Vermelha e na manhã desse domingo também, onde foi feita a retirada da carreta que ficou tombada numa lavoura próxima além disso, também a gente pode destacar para você que nos acompanha Ibiassá, um casal foi preso ontem à noite, por volta de 21 horas no centro da cidade, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas além disso, foi encontrado com eles também uma arma, uma pistola 9mm foram encontradas também maconha, cocaína, crack e mais de 2 mil reais em espécie a polícia acabou realizando a prisão destas duas pessoas encaminhando ao presídio de Lagoa Vermelha agora a gente vai para o pé da serra em Jaquirana, houve a prisão de duas pessoas e dois indivíduos pelo crime de abgiato e eles foram presos em flagrante olha as imagens aí fornecidas pelo delegado de Faveri, de Vacaria responsável pelo caso e mostram uma ação da polícia civil houve dias atrás a denúncia de abgiato na cidade de Jaquirana, Portais de Alves e também de Bom Jesus e houve essa averiguação na residência desses indivíduos e lá foi preso em flagrante olha a carne aí, totalmente imprópria para consumo inadequados pela vigilância sanitária eles foram presos em flagrante levados para a delegacia de polícia de Vacaria e após recolhidos ao presídio daquele município de Jaquirana a gente vai para o município de IP aonde foi recuperado esse caminhão olha esse caminhão de cor azul foi furtado no fim de semana em Caxias do Sul populares acabaram avistando esse caminhão no interior do município de IP transitando de forma suspeita a polícia foi informada e foi até um galpão localizado em uma propriedade rural onde acabou localizando o referido caminhão ninguém foi preso, o caminhão recuperado e será entregue ao proprietário e para a gente finalizar, Barracão uma carga com mais de um milhão de produtos foi apreendida no posto fiscal conforme informações o fato ocorreu ainda durante o final de semana esse caminhão foi abordado e ao ser feita a vistoria de carga foi apresentada uma nota fiscal essa nota fiscal continha cerca de 300 caixas de produtos comprados em Uruguaiana na fronteira porém, os produtos que estavam no caminhão não eram os que estavam na nota fiscal alguns sim, outros não diante desta situação da desconformidade existiam muitos produtos muitos produtos que estavam junto nesse caminhão e que não tinham comprovação ou seja, produtos frios comprados ilegalmente comprados sem pagamento de impostos diante desta irregularidade toda a carga foi apreendida o que custa, o que gira em torno de um milhão de reais diante desta irregularidade foi acionada a Receita Federal e mais próximo de Barracão é o município de Joaçaba, Santa Catarina os policiais fiscais estiveram no local e acabaram fazendo o recolhimento desta carga informações resumidas para você desta segunda-feira da área da segurança pública em Lagoa Vermelha e na região um abraço a todos uma boa noite até amanhã Tchau Tchau Tchau